Bom gente, olha isso, eu tô aqui no parquinho, onde provavelmente vai ser o recebimento de Júlia da primeira comunhão E eu tô aqui tomando solzinho, né? Tá delicioso, são 18 horas da tarde, né? Praticamente é tarde E é isso, tá muito bom, mas eu tô de embora, né gente? Amanhã é dia de escola da minha filha e a vida continua, a rotina, né? E a gente tá aqui decidindo se vai fazer por aqui ou onde vai ter praia, mas eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, vocês vão ver tudinho Esse é o restaurante Mamaflor, eu vi na internet e tínhamos que ir lá comprovar pra prenotar, pra ver se ia ser tudo certinho Então já era horário de almoço, aproveitamos pra dar aquela turbinada e realmente eles são excelentes A gente é um dos melhores restaurantes da Hóstia, a Lugumara, então foi a melhor escolha que a gente fez naquele momento Eu amei, a Júlia super feliz e fomos indo, né? Conhecendo o restaurante e fomos tentar prenotar pro dia da primeira comunhão E foi aí que não deu certo Como maio é o mês das noivas, aqui na Itália é um mês muito empenhativo pra matrimônio, pra batizado, primeira comunhão, crésima Então os restaurantes são muito concorridos e a gente não deu muita sorte porque eles já estavam muito cheios, né? Todos os postos prenotados e aí temos que escolher outro local e tá bem difícil de conseguir Temos que prenotar um mês antes, como a gente já está em cima da hora, aí deu nisso, né? Apesar do local ser lindo, ser tudo aquilo que a gente estava imaginando Gente, é uma coisa mais linda esse restaurante O dia estava favorável, então depois que saímos do restaurante fomos dar uma passeada Em torno pra ver se encontrava alguma coisa interessante e aproveitar o dia E aí, vamos lá, vamos lá Que belo né gente, olha que coisa mais linda Olha a Júlia onde ele tá O signo é romântico Não Vou ficando por aqui galera Se você gostou do vídeo, deixe seu like E se inscreva aqui no canal Deixe sugestão, comentários Eu vou responder pra vocês, tá certo? Obrigada a vocês todos que assistiram Até aqui